Eu te dou 600 mil, eu falei, a galera gosta de ver isso que eu faço, tô de boa. Então assim, eu não tô muito preocupado em fazer diário, semanal, talvez no futuro eu esteja, mas o que eu acho muito legal é que a gente tem, nós três, nós quatro, na verdade, eu digo assim, A gente é um só já agora, que é flow, que é flow, achismo de inteligência, e poderia estar o podipaqui, que as pessoas elas querem criar uma rixa que não existe, simplesmente falando, e aí, como é que tá? Que da hora. Ah, mas eu incentivo essa rixa aí, porque eu acho legal. Entendeu? Deixa o pessoal virar torcida mesmo, eu acho legal. Porque o cara que, porque é fã, quem briga é o fã. Deixa ele brigar por ele, cara. Não, não, eu tô falando de incentivar, é. Cara, de boa, pode falar que o podipa é melhor, que não sei o que é melhor, e que hoje eu surpreendi, pode dar um pau no Igor. Você tá ligado que teve um anão, subiu na mesa e ele falou que o podipa é melhor, ele tá declarado no universo, e é verdade, é fato. Não, mas eu acho que é isso, eu acho que vocês são de uma geração... E ele saiu no colo do Defante. Pra mim, isso foi a melhor parte. Vocês são de uma geração, que não é a geração dos anos 90, que tinha uma competitividade, assim, sabe, do tipo Eliana, Angélica e Xuxa. Eu sou um pouco, vai. Não, mas a cabeça de vocês não é dessa geração. Você é generoso. Ah, tá, você falou, eu sou dessa geração também, mas eu entendo. Ah, cara, que dá mó trabalho concorrer. Bom, mas tem o lance de... Ser generoso, ser generoso, pra mim, traz mais vantagens do que ser competitivo. Então, no meu caso... Não, a gente é competitivo. É, mas assim, por exemplo, eu ajudar o Vilela... Tipo, o Vilela tá fudido sem microfone. E esse filho da puta, ao invés de vir falar comigo, ele foi jogar no Twitter, cara. Ah, mas eu vou saber que vocês têm microfone sobrando. Pô, tá de sacanagem. Aqui é o flow, irmão. Ah, porra. Então, eu empresto um braço, que eu tô sem um braço. Tem uns 15 ali, pô. Fechou. Pedi no ar, hein? Não tem que eu falar, não. Porque vocês compraram o tudo lá do Royal Music e não tem um braço pra mim que vai demorar um mês e meio. Eu perguntei, não tem por quê? Porque o flow, acho que levou 20, cara. É sério, eles falaram isso? Falaram? Caralho, é verdade. É verdade. O René, vocês estão ligados, o René, né? Ele levou 20, né? Mas é isso, chegamos primeiro, sabe? Caralho, mas 20 por quê? Porque são quatro programas, cara. A gente vai mostrar ali os estúdios lá embaixo. Cinco programas? Aqui nessa casa tem... Não, eu fui lá já ver. Então, aqui tem quatro estúdios. Tem uma outra casa que a gente tá reformando, que vai ter mais, sei lá, no mínimo seis. Não, mas vocês vão manter as duas, então? Sim. Então, aqui vão... Uma... Quantos... Quatro. Quatro. E lá? Mais seis. Mais uns seis, sete. Tá. Então, é coisa pra caralho. É. Tem equipamento pra caralho, câmera pra caralho. Não, mas vocês não podem me emprestar um braço, porra? Posso, porra. Não tá tudo alto. Não tá reformada a casa ainda. Ó, me dá um bagulho desse aqui. Me dá, né? Nem empresta. Me dá aí, vai. Me dá uma mesa, velho. Galgiano. Eu carreguei essa mesa, lembra? Foi o Vilela que ajudou a gente a colocar essa mesa no lugar. Aí eu olhei essa mesa e falei, vambora. Eu, ele e mais uns quatro caras. Verdade. Porra. Então, mas vocês... Eu acho que é uma pergunta que muita gente faz. Vocês têm treta com os caras? Com quem? Treta não. A gente não tem treta. Não, não falei pode parar. Eu falei podcast em geral, mas o pode parar. Porque ninguém fala treta com a gente com outras pessoas. Tem pessoas que têm treta com a gente. A gente não tem treta com ninguém. Ah, tem pessoas que não gostam da gente. De podcast? De podcast? Dono de podcast? Ah, não sabia não. Cara, a gente acha que não gosta. Tem algumas pessoas... Não, a gente sabe que não gosta, Manacão. É, tá bom. Ah, tá. Entendi. Entendi a mensagem. Entendeu? Entendeu? Eu não sei. Não entendi. Ah, mas eu não quero falar porque a gente gosta muito dos caras. É. Ah, é? Que legal. Os caras acabaram de ser comprados. É. Eu não sei quem é. Juro que eu não entendi. Foi uma puta... Ah, entendi. Caramba, hein. Caralho, que volta aqui. Tô bêbado. Pô, os caras não gostam. Que pena, velho. Eu não sei. Eu acho que gostam. Não gostam. Eles não gostam. Mas é uma parada que eu e Vilela a gente aprendeu. A gente veio da mesma... Eu e Vilela a gente é da mesma geração do humor stand-up, assim. Acho que eu comecei um pouquinho antes de você. Começou antes, pô. Uns dois anos, eu acho que antes. É, mas tá na mesma geração. Você comecei em 2019 ou não, porra? Em 2019 foi no passado. 2009, desculpa. E você? É. Caralho, me envelheceu já, eu não sei. Comecei em 2007, mas assim, a gente aprendeu uma parada, velho. Lá vem o coaching. Mas a gente aprendeu uma parada. Não dá pra crescer sem apoio, sem generosidade, sem amigos, sem torcida. Sem pessoas assim que estão do seu lado, te ajudando. E aí, como é que você precisa? O que você precisa? Essa parada americanizada do competitivo, do... Ah, eu sou foda. Ele é o terceiro lugar que a gente sempre cresceu com isso dos anos 90 e tal. Morreu nessa geração, cara. É uma geração de... E aí, Vilela? Você precisa de algo? Tô aqui. Tá? Toda semana não dá pra eu te botar um vídeo do Arrasta. Mas quando você precisar, vem comigo. E é muito mais legal a gente ter uma comunidade onde a troca de energia é permitida do que ter uma comunidade onde toda a energia é represada. Claro. Eu tenho a minha energia aqui, eu vou represá-la em mim e vou só usar pra mim e tá aqui. E aí, o que a gente tem? Vários sistemas com energia que não se cruzam. E aí, você não cria uma network, realmente. Claro. Você tem só um monte de potencial perdido de sistemas que não se interligam. De competidores. Que, no caso, se consideram competidores. Sim. Mas... Caralho. Mas eu gosto do Monark. Ele fala umas paradas boas, Igor. Porra. Põe uma camisa, irmão. Sério. Agora já deu.